Música Boa tarde, duas pessoas morreram em novos confrontos entre militares e elementos da Renamo. A população de Motivaze e Naveven na região de Nampula encontra-se sem fuga e apenas regressam a casa para procurar crianças desaparecidas, comida e água. Segundo testemunhas, a troca de tiros terá provocado também um número indeterminado de feridos. Os serviços públicos encontram-se encerrados e a Força de Intervenção Rápida, bem como as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, já estão no local para assegurar o regresso à normalidade.